Yuri, eu tô aqui na Palavra Escrita, que é a loja da editora Panorama, com muitos lançamentos em promoção. Olha só, o Mal Não Vem de Fora, Docilar Favela, R$ 18,00. E aqui também, Sonho de um Cristão, R$ 13,00, lançamentos da editora Panorama. Agora tem mais um detalhe, se você quiser, você pode fazer parte do Clube do Livro e vai receber o lançamento todo mês na sua casa. O telefone é o 217 50 97 e a loja número 61 aqui no Shopping Plaza Chique. Agora é com você, Yuri.